Sem Pelé, que já preparava sua despedida da seleção, o Brasil colocou em campo, no entanto, vários tricampeões mundiais. Um jogo inesquecível. Vai ser iniciado o cotejo Brasil-Tchecoslováquia. Saída pertence à Tchecoslováquia, que está jogando com Vesely, pela extrema direita. Vesely retarda Rusnak. Rusnak ao seu central, Rivanak. Rivanak já à frente, ao Checos descendo com sua camisa vermelha, calções brancos e meias azuis. Rivelino. Tostão, com a camisa 10. Tostão descendo, a Paulo César. Paulo César. Gerson. Gerson de longe tenta colocar na área, afasta o zagueiro central. A Piazza. Gerson. Paulo César, Rivelino. Piazza. Gerson perdeu para Vesely. Vesely ao número 6, que é o Domonek. De longe, pela linha de fundo, sem problemas, para o goleiro Félix. Grito. Venceu o extrafio. Zequinha lançada. Zequinha. Ainda Zequinha, pela direita. Venceu o Dobias. Tentou servir a Zé Maria. Olha o Brasil ainda apertando o cerco. Luznac. Tostão e Gerson dão combate. Fala com Desianique. Desianique a Dobias. Desianique. Brito. Brasil força o seu ritmo ofensivo. Piazza com a bola. O topo Brito não se confunde. Rei. Rede de emissoras independente. Sempre com o futebol brasileiro. o tricampeão mundial. Zequinha e Dobias. Dobias fica com a bola. Zequinha retorna. Ponteiro do Botafogo. Bota com Dobias. Clodoaldo. O víssimo intermediário da Tchecoslováquia avança Clodoaldo. Ainda Clodoaldo. Ao goleiro Victor. Pela primeira vez em ação neste gol. Cinco vitórias do Brasil. Quatro empates. E duas vitórias da Tchecoslováquia. nas 11 partidas anteriores realizadas pelas duas seleções. Que já se defrontaram. Os mundiais de 38, de 62 e de 70. Piazza. Corte é feito. Brito. Brito forte a Zequinha. Zequinha. Boa jogada diante de Dobias. Vai, Zequinha. Zequinha e Dobias. Cruzamento é feito. Tocão e Tocão pela linha de fundo. Alivia Usnac. Passou na frente a Desdianique. Desdianique a Usnac. O time bastante bem modificado da Tchecoslováquia. Vesely. Vesely em Gerton. Passou a Desdianique. Usnac. Está ele, o número dois, Usnac. Na frente. Piazza alivia a Gerton. Gerton polaco. Gerton à frente. Tocão. Tocão. Piazza. Vesely. Vesely tem Tocão à sua direita, correndo no meio. Estratil. Preferiu a outro companheiro. Tocão lá que é lançado pela direita. Perdeu o controle da bola lateral. Brasil dominando com Gertson. Clodoaldo a Everaldo. Paulo Cesar. Gertson. Everaldo. Gaúcho vai apoiando. Corte a frente. O jogador da Tchecoslováquia. Tomonek. Brasil com Rivelino. Ainda o Brasil. Mas já a bola dominada agora com o Polak. Polak a Dodgers não alcançou. Zequinha de longe. Victor. Depende. Gertson. Brasil zero. Tchecoslováquia zero. Rivelino. Gertson. Rivelino. Rivelino. Penetrou. Rivelino. Tostão. Vai Tostão. Aqui vai. Gol. Gol. Gol de Tostão. Brasil. São decorridos 13 minutos e 30 segundos. Tostão. Recebeu de Rivelino. Inaugura o marcador para o Brasil. Brasil um. Tchecoslováquia zero. Brito. Brito. Vai levando o Brito. Corte é feito. Ainda Piazza. Tostão. Tostão. O autor do gol. Desarmado. Polak. Polak a Dobias. A Usnac. Usnac. A Gersen. Tostão. Lançamento. Corre Piazza com Estratil. Veseli Veseli pela direita No meio a Polak Polak é a Usnac Usnac é a Estratil Estratil Passou por um Boa oportunidade Veseli cruzou para lá Zé Maria afasta Afasta Paulo Santa A Gerson Gerson Lançamento longo de Gerto Tostão Ainda Tostão Corte é feito por Rivenac Rivelino Bola a base, Zé Quinha Zé Quinha está livre pela direita Dobias Quase caindo Tocou a lateral Veseli jogando a base de lançamentos longos Zé Quinha com o lateral Tostão Zé Maria Escanteio Escanteio De Desianique Escanteio pela direita Ser levantado por Zé Quinha TV Record Canal 7 São Paulo TV 2 Cultura São Paulo TV Rio Canal 13 Guanabara TV Difusora Canal 10 Porto Alegre Marca de 17 minutos E 20 segundos Primeiro tempo Brasil 1 tento a 0 Tostão Lançamento longo A bola vem com controle E domínio de Zikora Piazza Polak Domínio de Piazza Abrito Gerson Ainda Gerson Rivelino Elina Gerson 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 Clodoaldo Lustou contra o zagueiro de Zianique Lá vem o Usnac Usnac domina Seu companheiro e trafim, está pela lateral, o colo estava mesmo aqui, Tomonetti, lateral Brasil, Sostão, Everaldo, Everaldo, Gerson, Piazza, Clodoaldo, Piazza, cerca seis pelos texos, mas aí está, Everaldo Domingos, a Sostão, Rivelino, Rivelino, Sostão, deixou a Rivelino, corte de Poláquia, Osnac, falta cometida por Rivelino, rei, rede de emissoras independente, sempre com o futebol brasileiro, tricampeão mundial. TV Record, canal 7, São Paulo, TV Cultura, canal 2, São Paulo, TV Ajuricaba, canal 38, Manaus, TV Centro América, canal 4, Cuiabá, TV Morena, canal 6, Campo Grande, TV Triângulo, canal 8, Uberlândia, TV Cidade Branca, canal 5, Corumbá. Paulo César pelo meio, Brito, Zé Maria, Brito, Gerson, aí vai Gerson, vai tentar, Gerson, sofreu falta, falta cometida pelo Tomonek sobre Gerson. Uma boa posição para o jogador brasileiro, eles vão aí, Paulo César, Gerenino passou pela bola, Paulo César ligera, barreira, 3 homens, 4 homens, 3 apenas, 4 agora. Paulo César, tentou para o gol, Victor, observa a passagem da bola. Paulo César, aplaudido agora pela plateia do Maracanã. O Sácarico Zagallo deu ordem para Paulo César ir para o Miolo, indindo o Rivelino para a ponta esquerda, portanto, os jogadores poderão trocar de posições durante o transcorrer da partida. O Chaco tem tradição no futebol mundial, duas vezes vice-campeões, em 1934, quando perderam para os italianos, e em 1962, quando perderam para os brasileiros. Lateral de Txá-Slováquia, Vesely. Vai se encarregar da cobrança, assinala qualquer coisa ali, auxiliar do árbitro. Os auxiliares são John Case Taylor, da Inglaterra, e Kurt Schencher, da Alemanha. Os mais. Avesany. Cruzamento é feito, Clodoaldo. Boa oportunidade. Descende Félix. Tiro violento de Zícora. Zícora, de fora da área, mandou contra o canto esquerdo de Félix, trascopou a defesa. A área do Brasil, Félix, Gerson dá instruções, canteio vai ser levantado? Não, preferiu um passe curto. Vesely, Vesely com a bola. Vesely cruzou, e Geraldo. Geraldo faz o domínio. Gerson. Rivelino. Tem campo. Gerson. Abrito. Zé Maria. Zé Maria atrapalharam-se. E falta. Falta favorável ao Brasil. Zé Maria, Zé. Zé Quinha. Brito. Brasil 1, Tchecoslováquia 0, gol de torção. Brito. Zé Maria. Como se for extrema, lá vai ele. Zé Quinha. Zé Quinha é marcado pela extrema esquerda, Shakovich. O usamento é feito, afasta. Tomo Nex. Bola Brasil. Vamos já para a marca de 23 minutos, quase 24 minutos, neste primeiro tempo. Faz uma falta. Zé Quinha vai cobrar. O usamento. Bola alta. Rivelino. Usnac, afasta. Completa Tomonek. Shakovich. Bola com o Brasil. Zé Quinha. Lutando contra o Estratil. Abrito. Fiaza. Everaldo. Everaldo. A Paulo César. O usnac. Paulo César. Penetrando. Ainda Paulo César. Penetrando bem. Cruzamento é feito. Boa oportunidade. Defende Victor Copa. E a bola. O árbitro optou por uma falta de toção. Está o ar indicando a posição. Rei. Rei de demissoras independente. Sempre com o futebol brasileiro. Tris Canção Mundial. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Rio, canal 13, Guanabara. TV Alvorada, canal 8, Brasília. TV Difusora, canal 10, Porto Alegre. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba. Canal 13, Guanabara. TV Difusora, canal 10, Porto Alegre. TV Alvorada, canal 8, Brasília. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba. Já acrescentando uma penetração com o Tomonek. Tomonek é a Usnac. Aí está ele. Deixou a Veseli. Veseli é a extrema direita. Veseli, a Polak. Polak é a Usnac. Usnac e Paulo Cesar. Usnac, Paulo Cesar. Ainda Polak. Corte a peito. Gerson. Gerson. Everaldo. Gerson. Everaldo. Rivelino. Rivelino. Gerson. Rivelino pela esquerda. Cruzamento é feito. Passou pela bola. Tocão e alivia muito bem, Tobia. Pratil. Zé Maria. Luta com o Chakovic. Brito. Piazza. Piazza Everaldo. Everaldo. Rivelino. Está livre pela esquerda. Rivelino. Paulo Cesar. Gerson. Paulo Cesar. Penetrando Paulo Cesar. Boa ocasião. Rivelino passa pela bola. Polak. Zéu cortando. Traquil. Passamos marca de 26 minutos. Primeiro tempo. Brasil 1 a 0. Tocão. Bala com o Cesar. Bala com o Cesar. Cesar de Luz. Pode falar. O técnico do Zagalo Orlando continua pedindo para os jogadores, os ponteiros da seleção do Brasil, fazerem os cruzamentos rasteiros. Já que nenhum jogador de ataque do Brasil é bom cabeceador. Zéquinha com a bola. Já vai, Zéquinha. Ainda, Zéquinha. A toção. Dobias faz o corte. Dobias está só, livre, lançando a Tomonek. Tomonek. Zéquinha. Zéquinha. E Tomonek. Bora aí, Zéquinha. Pela extrema esquerda, Chákovich. Chákovich. Essa é uma carreira ao extrema, marcado e desarmado por Clodoaldo. A Gerson. Aí vem Gerson. No seu estilo. Corte de Ribnati. Polacir. Tentou ir a apoio de Tomonek. Aí está certo. Rei. Rede de vitoras independentes, sempre com futebol brasileiro. Fricampeão mundial. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Vila Rica, canal 7, Belo Horizonte. TV Jornal do Comércio, canal 2, Recife. TV Tibagi, canal 11. Apucarana. TV Verdes Mares, canal 10, Fortaleza. Vélico de Lunga. Poderão ser realizadas quatro substituições. Zé Maria a Brito. Brito, Zé Maria. Brasil 1, Tchecoslováquia 0. Brito, Brito. Brito, Fiasa. Gerson. Rivelino. Vai Rivelino. Forçando o Brasil agora. Paulo Cesar penetrando pela esquerda. Cruzamento é feito. Rivelino, corte de Usnac. Tomonek. Tomonek é Polac. Oláquia, Usnac. Vezeli fica com volta. Vezeli. Rei, rede de emissoras independente, sempre com futebol brasileiro, tricampeão mundial. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Ajuricaba, canal 38, Manaus. TV Centro América, canal 4, Cuiabá. TV Morena, canal 6, Campo Grande. TV Triângulo, canal 8, Uberlândia. TV Cidade Branca, canal 5, Corumbá. Lançamento à esquerda, Chácovici. Taicombola, lateral. Lançamento à esquerda, lateral, Brasil. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba. TV Jornal do Comércio, canal 2, Recife. TV Verdes Mares, canal 10, Fortaleza. Diretamente do Maracanã, transmitindo Brasil, Tchaclova. Airson. Rivelino. Rivelino. Tostão, impedido. Determina o arco. Boa jogada de Rivelino para Tostão, mas estava realmente amassado. Exigindo a marca de meia hora de jogo neste primeiro tempo. Brasil 1, Tostão, Tchaclovaquia 0. E Zícora. Tomonete. Desianique. Desianique. Ainda ele. Bola com Zé Maria. Mas Chácovici domina. Desce Dovias. Chácovici. Chácovici. Zé Maria. Comece falta sobre Chácovici. Falta para Tchaclova. Chácovici. Zé Maria à frente. Tabelamento. Penetra pela linha. Rei. Rede de missoras independentes. Sempre com o futebol brasileiro. Tricampeão mundial. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Rio, canal 13, Guanabara. TV Alvorada, canal 8, Brasília. TV Difusora, canal 10, Porto Alegre. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Rio, canal 13, Guanabara. Manteio foi cobrado. Chácovici tentando uma jogada pela esquerda. Chácovici. Chácovici passou bem por Clodoaldo. Por Piazza. Cruzamento. Félix defende. Brasil 1, Tchecos, Slováquia 0, no Maracanã. Os homens da velha estão providenciando o envio de maior número de pessoas. Bolas para o gramado. Everaldo pela esquerda. Raúcho do Grêmio deixa a bola passar e é lateral, Chácovici. Polak. Polak. Chácovici. Chácovici, desce agora com o extrafile. Corte de Everaldo a Gerson. Clodoaldo. Zequinha. Dobias. Domina. Dobias. Lá vai o lateral da Tchecoslováquia. Deu a Isícora. A Dobias. No meio a Gerson. Feliz no passe. Gerson a Rivelino. Rivelino. Zequinha. Zequinha. Tem um combate de Zianique. Zequinha. Cruzou. Olha a ocasião para o Brasil. Paulo César. Paulo César. Paulo César contra o zagueiro. Usna. Escanteio. Escanteio. Escanteio o Brasil pela esquerda. Paulo César. Aí está ele. Bola levantada. Passa Pobias. Zequinha. Fonteiro. Chácovi. Foi o jogador. E auxiliou a retaguarda agora. Eslováquia. Tostão. Bola com Zé Maria. Houve a falta. Houve a falta de Tostão. O lance já está impugnado. Não. O árbitro não considerou. Agora sim a lateral. Desmenção de indicar a falta. O árbitro Rudolf Scholler. Depois optou por esse lateral favorável do Brasil. Clodo Alt. Estamos chegando ao final da primeira etapa. Rivelino. Brasil 1. Tchecoslováquia 0. Rivelino. No meio. Afasta o central. Rivelino. Com Desianique. Tostão. Olha a ocasião no Brasil. Tostão. Perdeu para aqui. Desianique afastado. TV Record. Canal 7. São Paulo. TV Cultura. TV Rio. TV Difusora. Canal 10. Porto Alegre. TV Alvorada. Canal 8. Brasília. TV Iguaçu. Canal 4. Curitiba. Paraná. TV Jornal do Comércio. Canal 2. Recife. Tostão e o central. Houve a falta de Tostão. Estamos chegando aos instantes finais desta primeira etapa. A falta vai ser cobrada pelo Tcheco. Parça diverte a Clodoaldo. E é uma falta contra o Brasil. Não terminou ainda a primeira etapa. Termina agora. Final ao Sr. Rudolf Schroeder. O final da primeira etapa. Grandes Momentos vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem o segundo tempo de Brasil e Tchecoslováquia. Até já. Clodoaldo Miro formarão as duplas diárias. Indo Rizelino para a ponta esquerda. Reiniciada a partida no segundo período. Brasil 1. Tchecoslováquia 0. Gol consignado por Tostão no primeiro tempo. Orlando. Pode informar. Tchecoslováquia sem alteração para a segunda etapa. Brasil já vai tentando com Vaguinho. Vaguinha a Clodo Miro. Corte é feito. Polak domina. Fala com Gerson. Gerson. Esquerda, Rivellino. 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 Cruzamento. Corte de 15 de anício. Vai completar Usnac pela direita. Uma falta que beneficia Tchecoslováquia. Gol era o Victor. Vaguinha não alcança. Tchecoslováquia com Dobias. Parte de preto, mas Stratil vai pela linha de lateral com a bola. Lateral, Brasil. José Maria. Piazza. Aí está o jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte. Para Gerson. Rançamento longo a Zequinha. Não alcança, é lateral para Tchecoslová. Lateral, Tcheco. Fala com Terzianiki. Polak. Terzianiki. Pela direita, Usnac. Tomonek. Tomonek. Usnac. A plateia do Rio Grande do Sul, da TV Difusora, Canal 10, vai observar o seu ídolo, Claudio Miro, do Internacional. Enquanto que os mineiros, na TV Vila Rica, Canal 7, Belo Horizonte, e os paulistas, TV Record e TV 2 Cultura, vão observar o Vaguinho. Os mineiros, porque o jogador ainda pertencem ao Atlético, e os corintianos, vendo ao futuro, o possível futuro, jogador do Coríntio. Gerson. Claudio Miro, tem a oportunidade de atirar pela linha de frente. Polak devolve ao seu central, Rivinac. Rivinac, frente a Polak. Corte a frente por Rivelino, a Clodoaldo. Clodoaldo vai lutando com Tomonek. Ainda Clodoaldo. Clodoaldo. Corte de Polak. Polak no meio, Stratil. Stratil de longe. A defesa tranquila de Félix. Zé Maria. Fripto. Piazza. No vazio, bola dominada por Usnac. Lateral para Tchaiková. Polak e Usnac. Polak. Eita com Claudio Miro. Claudio Miro. Ficou com a bola o gaúcho. Vai ao solo e é falta. Falta cometida sobre Claudio Miro. Rivelino, já cobrou. Clodoaldo alto, Gerson. Gerson. Bom lançamento. Afasta Deus de Anique. Tomonek. O goleiro Victor. O goleiro Victor. Defendiu a Tchaikováquia no Mundial. E quanto o Brasil? Tem 29 anos de idade. Tchaikováquia com Usnac. Frente no Sérgio Everaldo. Geraldo Gerson. Gerson Rivelino. Rivelino. O jogador. O repopio Juizio Leite. Vantagem. Vantagem para Tchaikováquia. Zé Maria faz o coro. Zé Maria foi agarrado e é falta para o Brasil. Aí onde está o juiz. Zé Maria vem voltando. Gerson. Piazza. Gerson. Gerson. Cláudio Miro. Faguinho. Cláudio Miro penetra. Lá vai o gaúcho. Corre, gols caído. Desia Lí. Cinco minutos. Segundo período. Brasil 1. Tchaikováquia 0. Cláudio Alves. Cláudio Miro. Cláudio Miro a frente. Rivelino cruzou pela linha de punta. Estou apontado pelos críticos dos melhores jogadores do último Mundial. Fóbia jogava pela lateral direita. Está jogando hoje pela lateral esquerda. Desianique. Zícora. Zícora. Cláudio Alves faz o corte. A Polácia. Fóbia. Cláudio Alves. Fóbia. Cláudio Alves. Zícora. Fóbia. Maria. Para esse canteio. Beneficiando-a. Já explora. Já Maria pretendia a bola prensada. Teria tido de neta para o braço. O arco, Rudolf Schorler. Estava muito próximo. Já cobrado. A Lúcia. Como atacante, sentou a oportunidade. É gol. Não. Impedimento. Impedimento deu a bandeira e o juiz estava muito bem colocado. Provavelmente também tem indicado um choque de mão. A verdade é que o lance foi impugnado antes do gol. No treinamento, o índice de aproveitamento do chute vagão dos tecos foi de 70%. Prito. Brasil 1, Tchaikováquia a 0. Gol do Tostão. Prito. Clodoaldo. Clodoaldo. Desde a mid. Ela é Tchaikováquia com Zícora. Zícora à frente e Stratil. Stratil. Preferiu Usnat, lateral direito. Vamos já para a marca de 10 minutos no segundo tempo. Usnat, Clodoaldo. Claudio Miro. Claudio Miro. Rivelino. Rivelino. Vai ao solo. Nada marca ao Zícora. São Tchaikováquia. Houve uma falta de Clodoaldo. Usnat. Brasil 1, Tchaikováquia a 0. Gol de Tostão no primeiro tempo. Tchaikováquia jogando na direita com Stratil. Fica Rivelino. Claudio Miro. Claudio Miro lançamento a Vaguinho. Corte de Tobias. Vaguinho fica com a bola. A Gerson. Gerson, a Zequinha. Zequinha e Tobias. Zequinha pelo meio. Gerson. Zequinha. Polak toma a bola. Mísícora. Tobias. César Lováquia de novo ao ataque. Corte de Zé Maria. Mão de Polak. Renda da partida, Orlando. Pode informar. 436.746 cruzeiros. Público pagante. E 40.567 pessoas. Portanto, 436.746 cruzeiros. Renda de hoje. Lá vai Claudio Miro. Pai Víctor. Defende. Agora com o Izícora. Tomonek, a Polak. Izícora. Estava aqui pela esquerda. A número 8. Recarda. Tentando apoiar o Dezianic. Izícora. Estratil. A Slováquia vai forçando um pouco mais. Fiasa. Frito. Gerson. Gerson. Feito final para que Zé Maria correr. Gerson no meio. Vaguinho. Está vaguinho. Vaguinho. Polak. Vaguinho. Vaguinho. Rivelino. Rivelino. Claudio Miro. Claudio Miro. Rivelino. Fechou a Gerson. Rivelino. Corrida de Everaldo. Solta pela esquerda. No meio. Dezianic a pasta. Gerson. Frito da combate. É Clodoaldo agora. Polak. Na frente. Piazza. Estratil. Piazza. Everaldo. Piazza. Lodoaldo. Marca de 15 minutos. Segundo período. Rivelino na frente. Corrida de Vaguinho. Vaguinho passou bem. Deu no meio. Boa oportunidade. Zé Quinha pela linha de fundo. Zé Quinha. E importa o tiro. Quando o Brasil poderia marcar. Zé Maria. Zé Quinha. Tchakovic. Brasil e Tchecoslovaquia. Tchecoslovaquia descendo. Dobias apoiando. Aparece aí. Letendo com Zé Maria. Zé Maria. Lateral. Tchecoslovaquia. E Zícora. No meio da área. Com a mão de novo Estratil. Mas já havia o impedimento de Estratil. Brasil 1. Tchecoslovaquia 0. Do Maracanã. Brito. Cláudio Miro. Cláudio Miro. Cláudio Miro. Cláudio Miro ainda. Boa jogada. Impedimento de Cláudio. Rivelino queria receber a bola. Aí está Víctor. Cláudio Miro. Parece que sente a perna esquerda. A jogada é Tchakovic. Dobias. Zé Maria. Zé Maria vai sempre para o ataque. Recua Rivelino. Rivelino. Deixada de Vaguinho. Já são os tchecos que vão ao contra-volta. Rapidamente pela extrema-direita. Wesley retarda Polak. Polak cruza Félix. Defende à frente de Cláudio. Ney. Nem deve entrar na equipe do Brasil em lugar de Cláudio Aldo, que, conforme você prisou, sentiu a perna esquerda. Possuja alteração no time do Brasil. Isso. Estamos atingindo a marca de 20 minutos no segundo tempo. Zé Maria. Lançamento longo. Corrida de Vaguinho. Vaguinho. Pela extrema-direita. Vaguinho. Passou pelo Bob e a sua culpa. Rei. Rei de misturas, independente, sempre com futebol brasileiro e tricampião mundial. Regalino, Gerson, Cláudio Aldo. A Gerson pelo alto. Brasil 1, Tchaklovakia 0. Gol de Tostão no primeiro tempo. Vaguinho falha. Bola sobra com Veseli. Gerson. Toma o neck. É falta. Aí está. Lei, camisa 16. Já faz final. Mas o jogo prossegue. Tenta um tchecos. Cláudio Aldo. Talvez na sua última jogada. É o Rivelino. Rivelino e Polak. Rivelino. Piazza. Corrida de Cláudio Miro. Cláudio Miro é Zequinha. Zequinha. Endópolis a marcar. Mais um jogador. O Desdianic. Não somar é Cláudio Miro. Boa bola. Sai Victor. Atrapalhou-se o zagueiro. Rivenac. Ney faz flexões. Aquece-se. Preparando-se para entrar em ação. Então, o tchecos jogando. Zíkura e roupa. Gerson Domingos. Rivelino. Gerson. Brasil 1, tchecoslováquia 0. 25 minutos. Segunda etapa. Vaguinho. Rivelino. No meio é Gerson. Está Gerson. Gerson a Everaldo. Everaldo. Cláudio Miro. Gerson. Cruzou. Vaguinho. Boa ocasião. Vaguinho a Cláudio Miro. Pela linha do gol. Olha o Brasil vencendo. Boa oportunidade. Vaguinho o cruzamento. Cláudio Miro perdeu. Ainda Cláudio Miro. Perde o controle da bola. Pela. Tchecoslováquia. Brasil desperdiça. Magnífica ocasião para a margem. Tchecoslováquia ao ataque. Ainda Tchecoslováquia. Piazza faz o porto. Piazza. A lateral. Lateral para Tchecoslováquia. Brasil um, Tchecoslováquia zero. Cabeça. Piazza. Corte a feixe. Na defesa. Kivnac. A Usnac. Olha a Tchecoslováquia pressionando agora. Pela direita. Usnac. Polak. Polak cruzou. Saiu o Félix. Boa oportunidade. Defende o Félix. Perde. Kachkovic. Belas ocasiões para o mesmo jogador. Kachkovic. Vamos ver pela saída. Porque o jogador já entrou. Está saindo. Saiu aqui à nossa frente. O Vesely vai caindo pela linha de punta. Vamos verificar então. Piazza Brito. Brasil um, Tchecoslováquia zero. Pronto lançamento longo. Corrida de Cláudio Miro. Corrido na arte. Deu no meio. Vaguinho. Atira. Empate na frente. Sai. Vaguinho. teve aí grande oportunidade. O jogador do outro jogador no substituído na Seca Jováquia foi Tomanec. Número 6. Atenção. 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 Entrou Radlica. Radlica no lugar de Tomanec. Radlica 14. Cargo número 15. Brasil perde mais uma ocasião para marcar. 33 minutos 25 segundos. Fase final. Brasil um a zero. TV Record. Canal 7. TV 2. Cultura. Com TV Ajuricaba. Manaus. TV Morena. Campo Grande. TV Cidade Branca. TV Vila Rica. Canal 7. Belo Horizonte. TV Nova Friburgo. Canal 3. TV Campos. Canal 8. Melda. O Carco número 14. O número 15. Entrou em lugar de Veseli. E o Radlica número 14. Entrou em lugar de Tomanec. Repita. Carco número 15. Entrou no lugar de Veseli. Veseli. E o Radlica número 14. entrou em lugar de Tomanec. Exatamente. O Zagallo poderá fazer mais uma alteração. Enquanto que o técnico Novak. Poderá realizar duas substituições. Brasil domina com Ney. No meio campo. Rivelino. Rivelino lançou para a corrida de Vagin. Corte de Rivnac. Vai jogando a Tchecoslováquia. Ney. Gerson. Gerson. Zequinha. Bom lançamento. Penetra a Zequinha. Ficou no solo Dobias. Zequinha. Zequinha. Venceu Dobias. Cruzou contra o corpo de Dobias. Dobias a pasta de bicicleta. Bela jogada do zagueiro tcheco. Tranquilo. Radlica. Radlica. Gerson à sua frente. Radlica. Polac. Polac. Cruzamento. A Zícora. Zícora de longe. Félix. A escanteio. Carco. Carco. Está com Piazza. Ney. Piazza. Gerson. Ney tomou a bola de Carco. Eu sou Geraldo. Geraldo. A Gerson. O Brasil está jogando da sua defesa. O Ney. Rivelino. E Polac. Rivelino. Rivelino. Polac. Fica o pau. Rei. Rei de demissoras independente. Sempre com o futebol brasileiro. Tri campeão mundial. TV Record, canal 7, São Paulo. TV Cultura, canal 2, São Paulo. TV Rio, canal 13, Guanabara. Eslováquia tentando. Radlica. Dona área. Corte de Zé Maria retardando o goleiro fênico. Estamos chegando ao final da partida. Brasil, 1. Tchecos, Slováquia, 0. Gol de Tostão. TV Record, canal 7, São Paulo. TV 2, Cultura. TV Difusora, canal 10, Porto Alegre. TV Alvorada, canal 8, Brasília. TV Iguaçu, canal 4, Curitiba, Paraná. Zé Maria. Gerson. Saiu um mau passo. Viva ali. E Zícora. Lançamento à direita. Com a ocasião, bate no jogador Piazza e é escanteio para Tchecoslova. Escanteio pela direita. Carroco vai levantar. Carroco. Na área. Afasta Brito. Radlica. Lateral, Brasil. 43 minutos, Brasil 1, Tchecoslovaquia, 0. Fase final. TV Record, canal 7, São Paulo. TV 2, Cultura. Com o TV Jornal do Comércio, canal 2, Recife. TV Verdes Mares, canal 10, Fortaleza, Ceará. Com a oportunidade para o Brasil, Vaguinho. Vai Vaguinho. Bola tocou no solo. Vaguinho. Cruzamento para Rivelino sozinho. Rivelino. Com a ocasião, passou pelo zagueiro. Cruzamento é feito. Sobias. Preparado para passar. Venceu a Zaquila. Mais uma ocasião desperdiçada pelo ataque do Brasil. A Slovaquia descendo com Radlica. Radlica e Brito. E Ney. Falta cometida por Ney, o número 16, que entrou na segunda etapa no lugar de Clodoan. A Slovaquia coincide com Stratil. Stratil a Polak. Polak vira o jogo. A Slovaquia ainda queima seus últimos cartuchos nessa partida. Cláudio Miro e Osnac. Cláudio Miro afasta este aniquil. Riva aniquil. Brito. Everaldo. Cargo. Última tentativa. Cargo penetra. Pela linha de fundo, é escanteio. É escanteio. Não, o árbitro deu, interceptou ali com uma obstrução. Tiro livre, indireto, dentro da área, contra o Brasil. Jogada perigosa para a retaguarda do Brasil. Os brasileiros vão formar barreiras, são dois lances. Últimos instantes do jogo, oportunidade para a Slovaquia. Brasil, um, tchecos, 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 atira pela linha de fundo. Pela linha de fundo, perdeu a Slovaquia, o gol do empate. Os pés de Dijanich. Pela nossa marcação de tempo, tempo esgotado. E ultrapassado já em 35 segundos. Rei, rede de misturas, independente, sempre com futebol brasileiro, tricampeão mundial. E ultrapassado já em 30 segundos.